Jogador Cleiton, lateral, perto da trocada, veio fechado, tocou, o boleiro voltou, olha a sobra, tira Rafael Silva, o Cleiton aqui na canhota, ainda o Cleiton, jingou pra lá, pra cá, um tiro, GOOOOOOOL! Cleiton, é do misto, é alvinegro aqui no Verdão, um para o misto, zero para o Guaratinguetá na capital, Mato Grossoense, tá bem no jogo o Cleiton, a bomba, passa pra fora essa bola do Cleiton! Cleiton, Edupina, espalma Mauro, defesaça do Mauro, 35 primeiro tempo, olha a bola testada, passou, voltou, Mauro! Capricha Alex, 1x0 o misto, bola viajou, passou, defendeu o goleiro, voltou a sobra, Filhão mexeu a bomba, a bola bate na trave! Que pancada do lateral direito, Filhão, a bola explodiu no poste esquerdo, Cleiton, boa bola, tocou no meio, olha o Tizil, pra trás, Sorocaba, saiu, bateu! O Alex Sorocaba, é alvinegro aqui no Verdão! Carlos Alberto, aí no Carlos Alberto, dentro da área, pênalti aponta o árbitro, Mauro, pega essa Mauro, você pegou em Belo Horizonte, Laércio, bateu, defendeu Mauro! O Bandeira mandou voltar, vamos pegar de novo o Mauro, Laércio na bola, Mauro, defendeu Mauro! Defendeu Mauro duas vezes! Lançamento, Alex Sorocaba, ajeitou, foi pro bolo, caiu o árbitro, nada, marcou! A falta é de longe, mas leva o perigo, correu o Jackson, pau! Mauro! Ainda ele, pintou, Muiu, pra trás, ainda o Muiu, no meio de três, Muiu, tocou, pintou mais um! Toca pra fora essa bola! Termina o jogo no José Frazele! Placar de dois para o misto, zero o Guaratinheta!